Como mudar o relógio da tela inicial no smartphone Redmi Note 13. Você segura aqui no relógio por alguns segundos e seleciona a opção Remover. Depois, você segura em algum canto vazio da tela por alguns segundos e aqui você seleciona esta opção. E aqui na opção Relógio, você pode escolher entre essas opções. Eu vou escolher esta opção. Ele fala que não tem espaço disponível. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial. Vou segurar aqui a barra de pesquisa do Google e vou arrastar aqui. Depois, vou selecionar esta opção para salvar. Vou segurar aqui na tela, selecionar esta opção. E agora, vou escolher este relógio. Agora sim, consegui adicionar este relógio. E depois, você seleciona esta opção para salvar. E é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Como mudar o relógio na tela inicial deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.